Muito bem! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu mini treinamento Como ter uma renda de 10 mil ou mais por mês nos próximos seis meses com consultorias e mentorias. Neste exato momento, antes da gente começar pro conteúdo, eu quero te dar aqui alguns avisos importantes. Primeiro, livre-se de toda e qualquer distração. Coloque o celular pra vibrar no modo silencioso, pede pra ninguém te interromper nesse momento, porque o conteúdo que eu vou compartilhar aqui com você certamente vai te ajudar, principalmente se você quer viver de mentorias e consultorias e começar aí a ter o seu primeiro lucro, o seu primeiro faturamento através da criação de programas de mentorias, tá certo? E antes de mais nada, eu quero compartilhar com você algo muito importante que tá aí na sua tela, tá? Eu sou consultor e mentor há 15 anos, tá? Então tudo que eu vou compartilhar aqui com você nos próximos minutos é exatamente o que eu faço e vivo há 15 anos. Então hoje, pra você ter ideia, eu atendo clientes em todo o Brasil, então aqui inclusive tem uma foto de uma consultoria onde eu fui dar presencialmente em Maceió, Alagoas, com um dos meus clientes que é a Casa das Tintas, então eu faço questão de trazer isso, e aqui tem um pouquinho de um dos meus faturamentos de um período no dashboard de um dos meus sistemas de recebimento de clientes, que é o Asas, tá? Então, ó, tô colocando aí na tela pra você. Mas talvez você esteja se perguntando, pô, André, por que que você está me mostrando isso? Basicamente, por esses três motivos aqui, ó. Eu quero deixar claro pra você que sim, eu vendo cursos online, mas bem antes de faturar o meu primeiro milhão com produtos digitais com cursos online, eu fiz o meu primeiro milhão exatamente vendendo mentorias e consultorias com clientes como eu te mostrei aí agora, como o Casa das Tintas, clientes espalhados por todo o Brasil e até nos Estados Unidos e também na Europa. Eu não ensino a teoria de quem apenas lê um livro ou fez um curso de um final de semana. O que eu ensino, inclusive o que você vai ver aqui, é a prática dos meus 15 anos de mercado, no campo de batalha, erros e acertos, ou seja, o dia a dia do mercado de quem vive isso há 15 anos. Então, eu queria que a gente começasse aqui a nossa conversa nesse mini treinamento, trazendo e sendo bem transparente aqui pra você de quem vive nesse mercado já há bastante tempo. Inclusive, um dos principais feedbacks que eu recebo de alunos e mentorados é, André, cara, eu gosto da sua didática e eu, pô, amo seus treinamentos, seus cursos, porque o que você mostra ali em cada aula, em cada encontro, é exatamente aquilo que você vive no dia a dia. Então, isso pra quem tá começando ou quem já está ali no campo de batalha, por exemplo, ajuda muito, porque não é um treinamento teórico, e sim é algo que você vive na prática, no seu dia a dia, tá certo? E também é muito importante que você acompanhe esse mini treinamento até o final, porque lá no final eu vou te apresentar uma possibilidade, vou te fazer uma oferta pra você entrar em um dos meus treinamentos, em um dos meus cursos, onde eu te mostro como que você pode ser um mentor ou um consultor, e ter todo o meu suporte, ver de perto o que eu faço e o que eu tenho feito nesses últimos 15 anos, tá bom? Bom, dito isso, olha só, qual que é a chamada aqui do nosso treinamento, é como ter uma renda de 10 mil ou mais por mês nos próximos seis meses com consultorias e mentorias, certo? Então, se a sua meta é 10 mil reais por mês nos próximos seis meses, logo você vai precisar do quê? Aí eu quero trazer isso aqui bem claro pra você, ó. Você vai precisar de um único contrato de 60 mil, ou seja, você fechou um contrato de 60 mil e aí você parcelou pra esse cliente em seis parcelas de 10 mil reais, ok? Certo? Tranquilo, né? Ou então, você vai precisar de dois contratos de 30 mil, ou seja, cada cliente vai te pagar 30 mil ali, a cada... semestralmente, e aí você vai dividir, vai dar 5 mil, soma com outro 5 mil, você tem 10 mil reais por mês. maravilha, super fácil de entender, certo? Ou então, você vai ter seis contratos de 10 mil reais, que é igual a seis clientes te pagando, aproximadamente ali, 1.666 reais por mês, durante seis meses. Ou seja, uma continha básica, uma equação básica de matemática, certo? Bom, primeiro, os dois primeiros exemplos que eu trouxe aqui, ou seja, um contrato de 60 mil, ou dois contratos de 30 mil, eles não estão errados, e nem é impossível de você fechar, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro pra você, não é impossível. Inclusive, na minha jornada, eu já tive, e tenho clientes nessa situação. só que, pra quem tá começando, talvez seja o seu caso, tá? Pra quem está começando, quer criar o seu primeiro programa de mentoria, quer fechar os seus primeiros contratos, quer começar a ter uma recorrência, então, pra quem está começando, é muito mais fácil você conseguir seis contratos, de 1.666 por mês, do que um único contrato, de 60 mil. Eu não sei se você concorda, mas lá atrás, quando eu comecei, a minha visão era essa. Poxa, eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, inclusive, era super ousada ali, a minha meta e o meu objetivo, tá? Só que, a grande sacada, foi quando eu fiz esse rateio. Poxa, peraí, eu tô começando. Então, ao invés de eu mirar aqui, esses 60 mil, eu vou fazer esse rateio aqui, vou dividir, porque vai ficar mais fácil, chegar nesses clientes, pra poder falar, principalmente, porque eu tô começando. Bom, e quais são os pontos positivos, de você ter, esse tipo de contrato, ou seja, esse tipo de contrato, dentro do seu negócio aí? Bom, eu trouxe quatro, mas você tem vários pontos positivos, no meu modo de pensar, tá? Primeiro, recorrência. Então, você tem ali, uma recorrência. Sabe o que é recorrência? Por exemplo, você acabou de assinar Netflix. E é claro que você pode cancelar o Netflix, mas sendo bem sincero, acaba sendo um pouco até difícil de você cancelar, porque sempre tem novidades e tudo mais. Então, o primeiro ponto positivo que eu vejo, nesse formato aqui, é que você tem uma recorrência. Então, você sabe que todos os meses, o cliente, aquele cliente, vai te pagar aquele valor que você fechou ali, mil, nesse caso, mil seiscentos e sessenta e seis por mês, tá? Previsibilidade nos ganhos. Olha que bacana isso. Você acaba de fechar um contrato de seis meses, você sabe que durante seis meses, você vai ter aquele ganho, que vai ser de mil seiscentos e sessenta e seis, vezes seis, dez mil reais. Pô, top, super contrato, bacana. Então, essa previsibilidade, te dá o terceiro ponto positivo, que eu falo que é segurança para trabalhar. Quando você tem previsibilidade, recorrência, somados com uma segurança, poxa, você trabalha melhor, você trabalha mais motivado, e logo isso vai te conferir o quê? A buscar mais clientes. Por quê? Você sabe o que está acontecendo, você sabe que naquele semestre, você já tem aquele valor garantido. Então, o que você vai fazer? Você vai dar o seu melhor, você vai buscar mais clientes, você vai melhorar até a sua performance, de entrega, porque você sabe que entregando, gerando mais resultados para aquele cliente, a consequência é que ele vai renovar o contrato, da mentoria e consultoria com você. Então, isso é sensacional. E por último, com todos esses benefícios, você ainda tem controle para investir, porque você pega esse valor, e vai reinvestir no seu negócio. É o que eu faço sempre. Todas as vezes que eu fecho um contrato, parte desse valor, além de eu pagar imposto, e etc., e outras coisas, eu pego parte desse valor, separo, que é como se eu chamasse aqui de um fundo de investimento na minha própria educação, e vou investir na empresa, vou fazer novos cursos, mentorias, masterminds, e por aí vai. Então, eu vou buscar esse aperfeiçoamento. Então, você tem aí esses pontos positivos. E exatamente, esse é o caminho que você deve ter. Então, primeira grande sacada aqui, pegue esse valor alto que você tem como meta, e coloque ele, divide ele em outros clientes. Para você que está começando, vai ficar muito mais fácil. E aqui, a conta mágica, o magic number, que eu costumo falar, para você ter, é isso aqui. Pô, seis contratos de 1.666 por mês. Pô, é um número bacana, você não chega a 2 mil, mas você não cai ali, abaixo de mil, é um número bacana. Clientes que vão te contratar, vão enxergar isso como um número bacana, de acordo com o que você for vender. Tá certo? E aí, você fala assim, André, cara, é isso. Eu encontrei o meu número mágico, eu encontrei ali, meu magic number. Ótimo. Te ajudei a encontrar? Vamos para a próxima etapa. Como que eu faço para ter esse resultado? Antes de eu te mostrar o como, eu quero te falar que esse resultado, que eu acabei de te mostrar aqui, que é 60 mil reais. nos próximos seis meses, ou seja, 10 mil reais por mês, nos próximos seis meses, totalizando 60 mil, você precisa de apenas três únicas coisas. Quais são essas coisas? Preste atenção. Então, primeiro, você precisa de uma estratégia. Aí, André, eu posso ter mais de uma? Claro, pô, pode ter, mas você precisa de, no mínimo, uma estratégia. Você pode ter duas, três? Aí, eu só peço para você tomar um pouco de cuidado. Por quê? Às vezes, você tem mais de uma estratégia, você não tem braço suficiente para se concentrar em uma, ou mais de uma estratégia, e aí você acaba fazendo as coisas pela metade, você não entrega a energia necessária, ou o tempo necessário para fazer dar certo. Isso já aconteceu comigo, tá? Então, eu estou trazendo uma realidade do que já aconteceu comigo. muito melhor do que você, pô, eu tenho três, quatro, cinco estratégias. Cara, tenha uma, tenha uma e se concentre nela. E aí, vai com tudo, vai com tudo, se concentra nela e vai com tudo. Segundo, linkado a essa estratégia, você tem um ou mais plano de ação. Aí sim, aqui você pode ter dois, três, porque à medida que você for para o terceiro passo ali, você vai executando, você vai acompanhando o resultado que você está tendo. Então, aqui sim, uma estratégia, e aí com duas ou mais ações linkadas a essa estratégia. Inclusive, eu vou mostrar aqui mais de uma ação no próximo passo. Então, você tem uma estratégia com mais ações linkadas a essa estratégia. E por último, você precisa executar. Não adianta nada eu ficar assim, ai meu Deus, meu sonho é viajar pela Europa, tal, aí você tem uma estratégia, a minha estratégia é que eu vou economizar dinheiro, meu plano de ação é, por exemplo, eu vou parar de tomar aquele cafezinho todo dia, tarde, na padaria, vou economizar 20 reais. Estou dando um exemplo chulo. Só que você não executa. Por que é executar? Você está lá todo dia na padaria tomando um cafezinho e gastando 30, 50 reais naquele cafezinho. Então, é muito importante você executar esse plano. Por quê? Porque senão você põe tudo a perder. E por que eu estou trazendo isso aqui? porque é justamente aqui, ó, é justamente aqui que muita gente acaba se perdendo e ficando pelo meio do caminho. Principalmente quem quer viver de mentorias e consultorias. E por que, afinal de contas, isso acontece? Por três motivos. Tem mais, mas os mais, mais preocupantes e agravantes estão aqui, ó. Primeiro, essas pessoas acabam seguindo o método de uma pessoa que não vive de mentorias e consultorias. Que é aquele cara que leu um livro, nada contra, tá? Ou que fez um cursinho de final de semana, mas que ele não está ali no dia a dia, na pauleira, sabe? Na guerra, fazendo mentorias mesmo, errando, aprendendo, acertando, evoluindo. Então, isso acontece. Segundo, atira para todos os lados. É o que eu falei, às vezes tem três, quatro, dez estratégias e, ah, vamos fazer essa. Aí dá um horário, não, vamos fazer outra. Ah, não, agora eu vou fazer aquela outra. Aí não funciona. E terceiro, não possui um plano de ação, que é o que eu vou te mostrar logo aqui abaixo. Você não tem um plano de ação, ele não é consistente, e o que acontece? Na primeira fase, você fala, ah, André, isso definitivamente não é para mim. Acabei de perceber que isso não é para mim. Então, vamos agora para o como fazer. Você sabe que tem que ter uma estratégia, ou mais de uma. Você sabe que tem que ter um plano de ação. Aqui não, você tem que ter mais de um plano de ação e você tem que executar esse plano. Eu acho que até aqui está bem claro o que você precisa fazer. Então, acho que aqui está bem claro e bem transparente. Eu mostrei o quê? Agora vamos para o como, que eu acho que é o principal que você quer ver. Então, como fazer, André? Então, o que é uma estratégia para você fechar seis contratos que vai lhe dar essa renda de 10 mil reais por mês? Primeiro, o que é estratégia? Eu vou te falar exatamente o que eu faço, tá? Eu vou te mostrar o que eu faço, o que eu estou implementando agora, inclusive, no meu Instagram, no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais. Primeiro, você não precisa definir um nicho. Você já vai entender o que eu estou falando. Mas é importante você definir o seu PMI ou o seu PCI. O que é o PMI? Perfil de mentorado ideal. ideal. Então, quem é o seu mentorado ideal? Ou seja, quem é aquele cara que você quer ter dentro da sua jornada, dentro do seu grupo de mentoria ou na sua mentoria individual que você quer atender, que você quer resolver a dor e o problema dele? Isso está muito linkado com a sua habilidade, com o seu conhecimento. Ok, pô? Então, eu tenho um conhecimento espetacular em finanças, eu quero ajudar casais, homens recém-casados que acabaram de casar e que querem construir uma vida de abundância e querem guardar dinheiro, investir dinheiro, que querem ter dinheiro para isso, isso e mais aquilo. Porra, você. Então, o seu PMI, perfil de mentorado ideal, inclusive, acabei de inventar aqui agora, porque o outro, nem esse exemplo que eu trouxe. Quem é o seu perfil de mentorado ideal para esse exemplo que eu acabei de falar? Bom, são pessoas, homens e mulheres recém-casados, recém-casados mesmo, um ano, dois anos, seis meses e por aí vai, que querem construir uma vida de abundância a partir do dinheiro que cada um ganha, tendo assim, dinheiro que sobe para poder investir. Olha que legal, é o seu PMI, perfil de mentorado ideal. E aí, você definiu que são jovens, recém-casados, ou não necessariamente, são homens e mulheres, mas que principalmente têm essa mentalidade aí de querer investir, de querer ter uma vida de abundância. Aqui eu trouxe um exemplo, meu exemplo, por exemplo, meu exemplo, por exemplo, foi ótimo. Bom, pessoas que já possuem a mentalidade em um nível mais avançado de que podem ganhar dinheiro com programas de mentorias e consultorias, através do seu conhecimento, da sua habilidade, ajudando outras pessoas e empresas. observe que eu não tenho um nicho. O que é um nicho? Ah, eu vou atender somente quem é personal, nutricionista, psicólogo, advogado, médicos, médico veterinário. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos de mentorados, inclusive, que eu atendo, tá? Ou seja, segmentos e nichos. Por quê? No meu caso, especificamente, o meu perfil de mentorado ideal, meu PMI, é esse cara, essa pessoa, homem ou mulher, que ele já entendeu que, pô, eu tenho um conhecimento aqui. E esse conhecimento, ele pode ser útil para outras pessoas. Esse cara, ou seja, já, a lanterninha, já ligou na cabecinha dele. Então ele fala, legal, eu sei, só que ele vai para uma próxima etapa, eu não sei como fazer, eu nem sei o que entregar, eu não sei como precificar, eu não sei parar, é isso? Só que eu já pego esse cara, ele mais preparado, porque quando ele chega para conversar comigo, ele fala, André, eu tenho um conhecimento. André, eu sou muito bom em tocar violão. André, eu sou muito bom em gamer. André, eu sou muito bom na musculação, em alimentação, na pedagogia. Pô, eu sou muito bom com jovens que vão fazer o Enem. Legal, olha aí, olha que universo espetacular. Então eu queria criar programa de mentoria, André, mas eu não sei o que fazer. É aí que eu entro. Então meu PMI é exatamente esse. Observe que você precisa investir tempo no seu PMI, no seu PCI, porque é aqui que quanto mais clareza você tiver em relação ao seu perfil de mentorado ideal, maior é a chance de quando você estiver fazendo a sua comunicação, a sua estratégia, os seus stories, divulgando o seu conteúdo, criando o seu conteúdo, fazendo suas campanhas de anúncios, né, para aumentar a chance de chegar a esse público, você vai ser mais assertivo. Do que, assim, você simplesmente ficar atirando para todos os lados. então isso é fundamental. Então aqui na nossa estratégia, você vai definir o seu PMI, o seu PCI exatamente aqui, na hora da sua estratégia. E isso vai lhe dar exatamente isso que eu acabei de falar, mais assertividade, você vai chegar até a esse público de uma maneira muito mais fácil, inclusive. Beleza? Feito? Você definiu? Ótimo! Através desses exemplos que eu acabei de dar, ficou claro para você? Bom, espero que sim. E aí, a próxima etapa é, você tem que ter uma ou mais ofertas irresistíveis de consultorias e mentorias para o seu público. Eu falo muito lá nos meus stories, né, pô, nunca tenha uma única oferta para oferecer. Se você tem uma única oferta para oferecer, pode ser que aquele público esteja numa jornada diferente. Pode ser que aquele, a pessoa que chega até você seja totalmente crua, iniciante, você não vai conseguir vender. Pode ser que essa pessoa esteja um pouquinho mais avançada, você não vai conseguir vender. Então, tenha mais de uma oferta. E aí, o que que são essas ofertas? Eu trouxe aqui duas para exemplificar. Então, por exemplo, ó, eu ajudo mulheres de 25 a 45 anos que possuem um negócio digital. Então, ó, ó, vamos lá, mulheres, ok? 25 a 45 anos, beleza? Que possuem um negócio digital. Opa, ó, fechei. Então, em uma das minhas mentorias, eu ajudo mulheres 25 a 45 anos que possuem um negócio digital. Acabou. Primeiro ponto, já defini aí. Só que essas mulheres que têm essa característica, elas querem aumentar suas vendas em mais de 30% em 60 dias ou menos, através de estratégias que já foram testadas e validadas. Acabou. Acabou. Pronto. Segundo, eu ajudo donos de negócios locais a atraírem clientes para o seu comércio e loja física. Então, eu estou falando de comércio e loja física. Eu não estou falando de e-commerce. Eu não estou falando de loja virtual. Estou falando de comércio e loja física. Já nichei. Aí, eu fiz uma ultrasegmentação, aumentando as vendas e também em um LTV. LTV é Lifetime Value. É quanto aquele cliente deixa de dinheiro para você em uma jornada. Através de ferramentas e ações de marketing. Vendas e experiências do cliente como através de um dos meus métodos que é da própria Disney lá dos Estados Unidos. Acabou. É isso. Então, você tem que ter essas ofertas. Assim que você tiver essas ofertas, foi o que eu falei aqui. Você vai ter que ter mais de duas, inclusive. O ideal é que você tenha três, quatro e por aí vai. E você também tem que ter algo muito importante que é ter dois tipos de consultorias ou mais. Aqui eu trouxe três exemplos que são inclusive exemplos reais também, tá? Então, você pode ter o primeiro tipo ou formato é que a gente chama no meu caso de mentoria start. É uma mentoria de 30 dias, ela custa 3.500 reais, você vai fazer entre dois e três encontros com esse mentorado. você pode ter a mentoria mais vendas de três meses. É uma mentoria que vai ter duração de três meses, você vai fazer dois ou três encontros por mês, mas o mínimo, o ideal ali que sejam dois, e ela custa 15 mil reais, ou seja, 5 mil reais por mês. E a mentoria de implementação. Essa mentoria de implementação, ela tem um tempo de seis meses, ela é um pouco mais de pegar pela mão, direcionar, mostrar, ou seja, implementar mesmo as ações, a estratégia do dia a dia, e ela custa 25 mil reais. Então, 25 mil dividido por seis meses, você tem aí esse valor, inclusive, que eu acabei de listar para vocês aqui no início da nossa conversa. Com mais opções de tipos de mentorias, você abre o seu leque para diferentes fases em que o seu cliente tiver. Então, você está entregando para ele mais possibilidades. Talvez eu vou pegar um advogado que ele está, no meu caso específico, que ele está no início da jornada dele. Ele tem a mentalidade, que ele tem um conhecimento em direito tributário, e que ele quer ajudar outros advogados que acabaram de se formar e que querem aprender um pouco mais sobre o direito tributário. Então, ele é o cara, ele tem 20 anos de experiência nessa área, então é exatamente o que ele quer fazer. Só que ele não quer ir para a implementação, ele quer começar do início ali, 3.500 reais. Se bora, se vamos embora. Entendeu? É assim que funciona. Então, aqui você tem estratégia. Legal? Olha aí, dê exemplos claros de estratégia aqui. Aí a gente vai para o plano de ação. O que é o plano de ação? É quando você vai criar e distribuir esse conteúdo. Então, você vai criar um conteúdo que vai para o Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn, vai para um podcast, vai para vídeo, você vai fazer lives, ou seja, você vai ter um tema central onde vai criar esse conteúdo com diversos formatos, formato de vídeo, formato de live, formato de podcast, um vídeo na horizontal, um vídeo na vertical, e você vai distribuir esse conteúdo. Outra coisa que você vai fazer é para dar mais segurança para quem for comprar a sua mentoria, é ter provas sociais e depoimentos. Para mim, para mim, esse é o maior gatilho mental, prova social e depoimento, porque não tem nada melhor do que convencer uma pessoa, do que não você que é o dono do produto tentar convencer, mas quem já comprou a sua mentoria e já teve resultados. Então, para mim, é o gatilho mental mais top que existe. Aí, é claro, tráfego pago com foco em performance. O que é tráfego pago com foco em performance? Anúncios, campanhas. Do que a gente está falando? A gente está falando de você não necessariamente você, se você souber, ótimo, de contratar uma pessoa que faz anúncios, campanhas na internet para poder aumentar a chance de ter a sua informação, a sua comunicação chegando a essas pessoas. Outro ponto que muita gente acaba não priorizando é o network marketing. O que é isso? Não foque somente na internet para fechar mentorados. trabalhe a sua rede de contatos e é aí que vai ligar um alerta em você nesse exato momento que é o seguinte André, caraca, você falando isso lembrei, eu preciso trabalhar minha rede de contatos, preciso trabalhar melhor a minha performance no LinkedIn, eu preciso ir no almoço de negócio, eu preciso ir em palestra, eu preciso ir em treinamentos, eu preciso ir em uma série de coisas e não estou indo. É aí, então esse é um elemento importante que você tem que ativar aí no seu dia a dia, tá? E aí, você tem que ter o que eu chamo de objetivo e meta, mas o que que é isso? O seu objetivo com isso, né, o que eu faço, por exemplo, no meu caso, é um a um. Hoje, o meu objetivo é, num a um, em um dos meus programas, é fazer com que essa pessoa converse comigo no direct do Instagram ou em qualquer direct do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, e por aí vai, ou que essa pessoa me chame no WhatsApp, num um a um, porque num um a um a taxa de conversão é lá maior pra esses programas individuais, porque eu não vou precisar ficar convencendo muito essa pessoa, ela já vai conhecer meu método, você já vai apresentar o seu método, suas provas sociais, seus depoimentos. E aí, a meta central que você tem que ter exatamente pra chegar a esse número de 10 mil reais por mês com seis clientes, é essa aqui, ó, a meta de volume, 30 interessados em 30 dias, ok? Meta de volume, ou seja, você precisa de no mínimo 30 pessoas no seu direct ou no seu WhatsApp em 30 dias. Vamos colocar uma por dia? Olha aí, uma por dia, uma pessoa por dia te chamando no seu direct falando, André, me fala um pouquinho mais sobre seu programa de mentoria, Pedro, me fala um pouquinho mais sobre como funciona a sua consultoria, sobre audiovisual, é isso. E aí, a conversão é uma conversão aqui de 6 em 30, ou seja, 30 pessoas te chamaram e você vendeu pra 6, que é igual um percentual de 20%. É um percentual alto? É. Eu vou ser sincero com você, é um percentual alto. Você consegue esse percentual? Consegue. Você consegue mais do que isso. Se eu conversar com 30 pessoas em 30 dias no direct, eu vou ter aqui uma taxa de conversão de 4, 70%. Talvez aquela pessoa não vai fechar ali na hora, mas ela vai fechar. Ou seja, de 10 pessoas que eu conversar, eu vou fechar com 7. Um dos meus programas. Talvez o não de valor mais alto, tá? Ou mais caro, mas eu vou fechar. Talvez o menor, o intermediário. Por quê? Por causa dessas coisas que eu acabei de falar pra você aqui pra cima. Prova social, depoimento, método, o que eu ensino, esses 15 anos um pouquinho da minha autoridade. Então é a meta que você tem que ter. Volume e conversão. Volume 30, conversão, 6 em 30 dias, igual 20%. Acabou. E aí você vai pra execução, né? Então, como é que funciona a execução? Cara, bem simples. Ofereça todos os dias em seus canais e amplifique a sua verta por meio de anúncios nas redes sociais. Foi o que eu acabei de falar. Coloca tráfego pago ali. Leve todas as pessoas interessadas pro direct, pro WhatsApp. não leva essa pessoa por e-mail. Cara, e-mail demora. Funciona, funciona, mas a taxa de conversão inclusive cai pra caramba. E-mail, direct, WhatsApp. WhatsApp, então, cara, você consegue mandar vídeo, pode fazer chamada de vídeo, manda áudio, quando puder mandar áudio, espetacular. Aí você vai identificar o que vai dar mais resultado. Aí você vai, ah, isso dá mais resultado, você vai replicar. simples assim, dessa forma. Isso aqui, então, eu não gosto de falar que é uma forma, não uso esse termo, mas isso aqui é um passo a passo do que eu tenho feito e de que alguns dos meus mentorados, clientes, estão fazendo. Por que que eu digo alguns? Porque alguns, talvez nem sempre executam dessa forma. Aí o que acontece, eles voltam, André, cara, não comecei executando dessa forma, depois eu voltei lá e comecei a executar e aí deu certo. Então, faça isso e você vai ver o que vai acontecer dentro da sua jornada, tá? Ainda não acabou. Agora, você tem duas opções. Duas opções. Primeira opção, você não vai fazer absolutamente nada. Você vai fechar essa página, você acabou de receber o treinamento, o curso aqui, o nosso mini treinamento e vai continuar onde você está e seguir sua vida. Ah, André, pô, legal, valeu, tchau. Então, essa é uma opção ruim. Eu confesso que essa é uma opção ruim. Agora, opção dois. Se você quer viver de mentorias e consultorias, quer ajuda para criar o seu programa, quer ajuda para precificar a sua consultoria, a sua mentoria, quer ajuda para conseguir clientes de forma recorrente e ter previsibilidade financeira, quer ajuda para saber como você vai entregar as suas mentorias, como que você vai escalar a sua mentoria e viver com isso de fato, eu quero que você continue aqui nessa página, nessa página tem informações para um dos meus treinamentos, para um dos meus cursos, onde eu vou exatamente pegar pela sua mão e mostrar o que você deve fazer dentro da sua jornada, de forma simples, objetiva e direta, mostrando o que eu tenho feito, o que meus mentorados têm feito e como eles estão conseguindo os resultados a partir disso. Se você escolheu a opção 2, ótimo, já quero te dar boas-vindas, conte comigo, estou pegando pela sua mão para que eu possa te ajudar dentro da sua jornada. Se você tiver alguma dúvida ainda, eu vou deixar em algum lugar dessa página um campo, um botão para você me chamar no Instagram e para que eu possa te direcionar ainda mais ou tirar a sua dúvida. Tá certo? Forte abraço, se você já escolheu a opção número 2, seja muito bem-vindo à nossa jornada e conte comigo a partir de agora. Tchau, tchau!